Hoje senti que era o dia em que eu ia dar-te tudo Vi entre Raman e as companhias mais puto Já sabias que estas rimas iam dar frutos Contra mim não há magias, a agonia faz-luto Hoje senti que era o dia em que eu ia dar-te tudo Vi entre Raman e as companhias mais puto Já sabias que estas rimas iam dar frutos Contra mim não há magias, a agonia faz-luto Eu sou potente comparado com essa gente que me amarga e impotente É quem acha que é prudente, com as palavras a presente Nas baladas sem balelas nem com o tempo chegas lá Nem com velas me acendes o meu chá Estou presente só naquela e lamento se não estás Consciente da sequela que este movimento traz Rappers querem bestsellers mas não sabem o que se faz Vivem das telenovelas porque não saem dos sofás Quando cuspo o muro perto, tipo que o chão é lava Se ele está bruto quando escreve, imagina quando grava Caga nem vou por aí, mega low é o meu caminho Se és mais outro boy sem stove segue o jogo caladinho É com cada beat catalão que é tão lindo Ver que os beats me embalam que até no catalim Get the scratch Isto é rap Quantas vidas enfeitiço neste mundo Quantas rimas desperdiço neste mundo Quantos dias são precisos para sair deste mood Hoje é o dia, hoje bati outra vez fundo Então anda só, normalmente junkies gostam do meu som Canta só, cada vez que escrevo a mesa levanta pó Manta voz para quem tem mania de ter garganta frosa Arranca só se mantém a atitude, ainda te meto um prop Gente é mais pesada do que a dog nessa prata Dicam mais piadas do que um roast man, tu caga Nunca vi numa data, nunca tive muita lata Se consegui chegar aqui, nunca fiz a nenhuma amada Isto é lume, madafucka man, tu sopra-me esta chama Visto quando ele cosp, you can't stop, that's the drama Este é o lume para o hip hop, que esta femme só pro cama Get the room for the job, faça a festa e o programa Quantas vidas enfeitiçam neste mundo Quantas rimas desperdiçam neste mundo Quantos dias são precisos para sair deste mood Hoje é o dia, hoje bati outra vez fundo Hoje senti que era o dia em que eu ia dar tudo Vi enterrar manias, companhias mais puto Já sabias que estas rimas iam dar frutos contra mim Não há magias, agonia faz luto Hoje senti que era o dia em que eu ia dar tudo Vi enterrar manias, companhias mais puto Já sabias que estas rimas iam dar frutos contra mim Não há magias, agonia faz luto Normalmente junkies gostam do meu som Cada vez que escrevo a mesa levanta pó Cada vez que escrevo a mesa é mais pesada Estou presente só naquela e lamento se não estás Repers querem bestsellers porque não saem dos sofás Repers vivem das telenovelas Mas não sabem o que se faz Se ele está bruto quando escreve Imagina quando grava Se ele está bruto quando escreve Imagina quando grava